Então Pratap diz, senhor, aqueles que vêm até você estão progredindo gradualmente? Sri Ramakrishna responde, sabe, não há mal nenhum em levar uma vida de familiar, mas você tem que viver em família como uma criada. Esse exemplo ele já deu algumas vezes e vai aqui novamente falar sobre ele. A prática espiritual na família é o substituto. Sri Ramakrishna explica então o que significa isso, ser como uma criada, ser como uma serva, empregada. Ele diz, Embora ela diga, meu Hari, ela sabe que Hari não é dela, que ele é filho do seu patrão. Por isso digo a quem vem aqui, por que não viver uma vida em família? Não há mal nenhum nisso, mas fixe sua mente em Deus, enquanto vive numa vida de chefe de família. Saiba que a casa e a família não são suas, eles são todos de Deus. Meu verdadeiro lar é com Deus. E eu também digo a eles, orem sinceramente por amor e devoção aos seus pés de lotos. Veja, a pergunta de Pratap foi, as pessoas que vêm aqui estão progredindo, por que ele pergunta isso? Por que vem a Sri Ramakrishna? Pessoas de todos os tipos. Ele fica perguntando, mas e esse aí? Mahendranath Gupta, por exemplo, é pai, marido, trabalha, está progredindo espiritualmente? Qual o sinal? Sri Ramakrishna diz, se você pensa que o sinal é uma marca na testa, três aqui, roupa laranja, cabelo cortado assim, assado, carregando um pote, uma vara, sinais de austeridade, isso não é verdadeiro. Você pode sim ser uma pessoa que vive numa casa, com uma família, com um cônjuge, com filhos, com propriedades, com trabalhos, com responsabilidades, desde que você saiba que tudo isso é transitoriedade, que verdadeiramente a sua alma se destina a Deus, que é a sua morada, e que as coisas desse mundo são todas de Deus. E aí ele dá o exemplo dessa empregada, que trabalha com todo esmero, com todo carinho, se dedica àquela família, àquela casa, diz, a nossa casa, cuida do filho do patrão e diz, meu menino. Mas na verdade, na verdade, ela sabe que essas coisas todas não são dela, que a casa dela está lá. A casa dela na aldeia é o análogo aqui à morada de Deus, a nossa morada. Então Sri Ramakrista não está dizendo, veja, para os seus devotos, para as pessoas que vão até ele, você é Brahman! Não, ele está dizendo, não, você deve buscar Brahman, adorar os seus pés de lótus. Pés de lótus, Brahman, significa que Brahman é uma pessoa, ok? Aí alguém vai dizer assim, mas tem unha, tem cutícula. Não se trata disso, se trata que é uma pessoa que você, como pessoa espiritual, busca. Porque o ensino de ser Ramakrista é sobre devoção, devoção direta a Deus que você conhece pessoalmente. Não é uma ideia abstrata, um vazio na qual você é. Não, não é isso. É este ensinamento. Então o que ele está querendo dizer? Para esmagadora, 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 esmagadora a maioria das pessoas, todos nós temos contatos e apegos nesse mundo, inclusive monges. Inclusive monges, eu conheço monges, por exemplo, que são completamente apegados ao seu mosteiro, à sua família, às suas propriedades, aos seus planos e sonhos. Esses, o mosteiro, a vida monástica, a profissão sacerdotal, é apenas uma parte do mundo. Uma profissão. Um modo de vida. Definitivamente essas pessoas não são renunciantes, de fato. O que diz Sri Ramakrista? Pratique o que você tiver que praticar no mundo, desde que não seja desonesto, desde que não seja criminoso, desde que você não esteja agredindo ninguém, evidentemente, que não drague você mais ainda para a mundanidade. Pratique as coisas normais da vida, lembrando que você é uma alma eterna, parte de Deus que você quer buscá-lo. E faça as coisas todas como fazendo para Deus, porque tudo é dele. Esse ensinamento é muito útil para todos nós. Ele nos foge de devaneios e fantasias e idealizações. Ele nos centra numa prática muito concreta de uma vida integralmente voltada para Deus, ainda que sejamos pessoas comuns. Que é o que somos. Pessoas comuns. Eu sempre converso com pessoas comuns. Nunca converso com pessoas que conheceram Deus e tudo mais, mas são pessoas comuns. Porque eu sou uma pessoa comum. Nada tenho eu de especial para dar. O que eu posso ofertar aqui é ser um palanquinho, uma estantezinha, a qual vocês podem ouvir e ler as palavras de Sri Ramakrista. E é por isso que esse trabalho pode ser muito importante. Porque é o ensinamento de Sri Ramakrista que é importante. Claro que eu estou aqui comentando, estou contextualizando e tudo mais, como se fosse um virar de página. Ou uma lupa em cima do que está sendo escrito. Mas o especial profundo aqui são os ensinamentos de Itacur, porque ele é o especial. Porque ele tem um mandato. Ok? Apenas para ficar nessa definição, porque muitas pessoas podem não aceitar Sri Ramakrista como uma encarnação divina, mas eu tenho certeza que ao ouvir os seus ensinamentos vocês vão compreender que ele tem autoridade para falar do que ele está falando. porque isso vai chegar ao coração de vocês. Muito bem.